Então, vamos lá. Começando pelo Gustavo. Gustavo, pesquisa de número 5 você fez? Sim, Prô, mas eu não fiz pesquisa, assim, eu só escrevi os nomes. Tudo bem, não tem problema. Eu fiz egípcios e hebreus, portugueses e indígenas, e os brancos e os negros. Lá da escravidão abolida, daquele tempo, sabe, Prô? Sim, sim, legal. Eu fiz os portugueses, dos indígenas, de meio clientes, e dos egípcios e dos hebreus, quando eu estava começando a colonizar o Egito. Certo, certinho. Legal. Cauã, você fez? Fiz, Prô, só que eu fiz que nem o Gustavo. Eu só coloquei um. Não tem problema, pode. Eu só coloquei os portugueses e os indígenas. Ok. Portugueses e indígenas. Bielzinho, você fez a pesquisa? Não? Não tem problema. Isa, você fez? Sim. Foi igual a eles, Prô. Tudo bem. Eu fiz indígenas e branco. Posso ler o meu, Prô? Pode. Olha, professora, eu pesquisei, assim, sabe? Olha, eu já vou falar que o cara, tipo, ele tá querendo dizer que a gente não tem que acreditar em nada. Só pra não ter guerra. Eu não vou acreditar nisso, tá? Prô. Mas eu vou ler, Prô, eu vou ler. Os conflitos gerados por pretextos religiosos são grandes problemas da nossa sociedade. Não é exclusividade dos dias atuais. As guerras em nome da religião. Ele escreveu um negócio meio estranho. É religião, tá? Desde as civilizações mais antigas. Esses conflitos têm causado inúmeras mortes e dividido os povos ao redor do mundo. Só isso, Prô. Certo. Tudo bem, tá muito bom. É isso aí. Agora o nosso próximo leitor aqui da religião, hein? Vamos lá. Eu, Prô. Como já estudamos a religião e politeístas? Politeístas. Politeístas, baseados na... Politeístas. Baseados na... Prô, alguém tá com o microfone ligado? Gente, fecha o microfone, é mesmo. É que às vezes corta aqui no meu, mas agora que voltou é isso mesmo. Fecha o microfone, por favor. Politeístas. Politeístas. Politeístas, não, gente. Baseados na crença em diversos teus. No passado, assim como na atualidade, as regiões politeístas estiveram presentes. Regiões egípcias. No Egito Antigo, os teus eram representados metade em forma humana e metade em forma animal. Por ser o rio, a fonte de vida no Egito, os animais representados como Deus vivia no rio ou em seu entorno. Anibus. Anubis. Por exemplo, Deus de... Anubis. Umificação da morte era representado como um chacal ou um homem com cabeça de chacal. Sobeque. Deus da água com um crocodilo e árvore. Que nome, gente? Foi o nome mais fácil. Põe Arthur, põe qualquer coisa. Deus do amor e da dança. Por uma vaca. Os deuses... Os principais deuses do planilão... Anubis. Eronhá. Eronhá, o sol. Os íris. O deus dos mortos é representado como um homem de cor verde, mumificados. Isis. Sua esposa, a protesta dos vivos. protetora do símbolo dos mortos e Harus filho de Ores e Isis Deus do céu da luz e da realeza que era uma o são um homem com cabeça de falcão as pessoas tem que pensar assim vou pôr o nome de tipo Isis, vou pôr o nome de Ouros é porque gente, é outro gente, outro idioma outra cultura, não tem como comparar com a nossa, tá bom? aqui embaixo a gente tem o vocabulário Isabela, não é Ouros é Ouros gente, para de falar continua a leitura, Chacal Chacal, mamífero da família dos canídeos canídeos, tá? os canídeos, gente engloba os cães os lobos as saposas, tá bom? pode continuar quem vive na África é na Ásia Panteu Panteu conjuntos de deuses tinha um povo ou uma religião politeísta região grega os gregos também acreditavam em diversas divindades que podiam estar relacionadas à África ou ao cotidiano e era representado sob a forma humana com atitudes e desejos também humanos os principais deuses eram Zeus Poseidoro ou Poseidoro tá bom? ou Poseidoro e Hades que era amor além da Atena era Afrodite e Exército Apolo Ares Atenas todos os exércitos exceto no Monte Olímpico os mitos e as lendas gregas como a história dos semideus Hércules e Ulises assim como as Olimpíadas 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 que eram realizadas em homenagem a Deus perpetuaram-se chegando aos dias atuais ruínas no tempo dedicado a Esfera Que nome? Para que for assim? É, Efesto Deus do fogo em Atenas na Grécia Deus gregos e deuses romanos na Roma Antiga antes da Permeta você que já estou sem paciência com esses nomes Tá, resumidamente aqui, tá? Deuses gregos Deus e deuses romanos Aí, o que que eles colocaram aqui? Gente, fecha aí Ó Deus grego Então tem aqui o nome tá? Com a tabelinha Vou colocar aqui na tela Tabelinha E Deus Os deuses, né? Os romanos Então Tem o mesmo Deus Tá vendo? Só que muda só o nome Em cada cultura Tá bom? Então, por exemplo Aqui, ó Os eus No grego Na cultura grega Deus Os eus lá Já na romana Ele é o Júpiter Tá? Líder Dos deuses Do Olimpo É isso que ele quer mostrar pra gente Tá? Então a gente vai aqui pra 195 Pra vocês não ficarem aí Nessa sofrência do nome Posso começar a ler? Clandon 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 Oi Eu conheço dois deuses daí Que tem até muitos filmes Diana É a Muda Maravilha, né? Sim Ela é da Grécia Isabela, você lembra do águia? Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Ah, lembrei Lembra? De Descendente? Sim Vamos lá Condoblé Sim Condoblé É uma religião Animista Afro-brasileira E que tem origem No culto As Origens Cultuadas Por alguns povos Da África O culto De divindades Africanas Foi Trazido ao Brasil Por meio Dos escravizados Que Proibidos De manifestar Suas crenças Faziam Seus cultos Escondidos Escondidos E por vezes Mesclavam Seus Elementos Com os Do Catolicismo Para Não Serem Flagrados A tradição Religional Dos africanos Foram Nomeadas De forma Variada De acordo Com a Região De onde Viviam E com O povo Que trazia Assim No estado Da Bahia Por exemplo Ficou conhecida Como Candoplé Em Pernambuco Xangó No Pará E no Maranhão Tambor De Mina E No Rio Grande Do Sul Tabuque Batuque Ai Desculpa O Candoplé Assim Como O Umbata São As Religiões Afro Brasileiras São As Religiões Afro Brasileiras Mais Cultuadas No Brasil No Candoplé As Origens São Considerados Deuses E Representos Calma Para não Perdi Representam Elementos De força Da natureza Cada um Possui Suas Cores Comidas Cantos Dias Da semana Espaço Físico Existem Diversos Tipos De Rituais E Danças Que São Realizados Nos Terreios Ou Nas Roças Locais De culto De tal Crença Algum Das Divindades Do Candoplé São Exu Que Exu Que Representa O Elo Entre os Seres Humanos E o Mundo Espiritual Lançam Deus Dos Dos Ventos Dos Raios E Das Tempestades E E Emanja Rainha Do Mar E que é Considerada Mãe dos Orixás Ogum Orixás Ogum O grande Guerreiro Considerado O Orixá Da Guerra E Do E Da Honra Xango O Deus Do Fogo Oxalá O Pai De Todos Os Orixás Oxum Oxum A Deus Dos Vagos Rios Cachoeiras Amulú Abalú É Difícil É Velho Deus Protetor Das Doenças Ai Traz Esse Deus Aqui Por favor Verdade O Médico Dos Pobres E A Protetora Dos Menos Favorecidos Oxóssi 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 O Deus Protetor Das Matas Animistas Seguidor Do Animismo Que Atribuiu Todos Os Fenômenos E Fenômenos Da Natureza E A Todos Os Seres Vivos Em Princípio Vital Como Sentimentos Emoções Desejos Inteligência E Vontades Eu quero Deus Dar a Cua Tá bom Traz ele aqui Estamos precisando Gente Não é a minha religião Eu não tenho como Trazê-lo Estamos precisando De muitos Vamos lá Próximo leitor 196 O Ô Professora Ô Pró Oi Sem querer Falar De Outra Coisa Olha Olha Como aí Cadê Ô Pró Tem uma página Que tá falando Lá de Judaísmo Né Os Nazistas Não gostavam Dos Judaicos Né Não De jeito Pobre judaico Pobre judaico De jeito Tadinho Professora Tadinho Pode começar Pode Curiosidade Pelo Pelo contato Entre as tradições Africanas E a religião Católica Algumas divindades Do candomblé Correspondem A santos Cristãos Como é o caso De São Jorge O guerreiro Que Para os Participantes Do candomblé Correspondem A Ogum Ogum Faz o mais Nos povos indígenas E a espiritualidade E a espiritualidade Os povos indígenas Brasileiros Não possuem Uma crença Organizada De maneira Que se possa Nomear Uma religião Indígena Eles Cultivam Porém Uma relação Com a espiritualidade Ou seja Possuem Suas próprias Crenças Que os ligam Ao mundo Espiritual A espiritualidade A espiritualidade Indígena Manifesta-se Especialmente Em uma Em uma Relação Com os ancestrais E também Com os elementos Elementos Da natureza Muitos povos Contam com O Pagé Espécie De líder Da espiritualidade Meu Deus Do céu Professora Espiritualidade Como o poder Da cura E do contato Com os espíritos Que De forma geral Pode ser Denominado Como Xamã Intermediário Entre Dignidades De seres humanos Alguns povos Por sua vez Acreditam Em deuses Como o caso Dos Tupi Guaranis Que acreditam Por exemplo Em Tupã 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 Deus Do fogo E do trovão Esse não era o Tor Professora Também considerado Mas essa é Agora a gente Tá falando Dos indígenas Tá Tá Nossa professora Parece que eles Têm um monte De flecha Pendurada Na cabeça Não parece Bruno Parece que eles Levaram uma flechada Darine Perimônia Chavante Que possui Relação Com a Ancestralidade Na aldeia Pimentel Barbosa No município De Ribeirão Caspalheira No Mato Grosso Isso Próximo leitor Sou eu Próximo e noventa e sete Isso Tá É Religião Vikings Vikings Os vikings Os vikings Povo que Vivia Na Na região Da 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 Escandin Escandin Návia Návia Na Na Atual Nor Noruega 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 Suécia E Efilândia Também Eram Politeístas Politeístas O conjunto De De Crenças Deve Desse povo Ficou Conhecido Como Mitologia Nórdica Entre os Deuses Que Cultuavam Entre os Deuses Que cultuavam Estavam Estavam Odin Conhecido Como Pai dos Deuses Thor Deus Do trovão E filho De Odin Loc Loc Deus Da Trapaça Da Travessura E do Fogo O professor Tá tentando Acho que Tá Igualzinho O Fundutor Né Mas Freia Gente Freia É Com o I Tá Aí Tá com I Deusa Do amor Deusa Do amor Da Da Fre Da Verdidade Fertilidade E da Beleza Embora Não fosse Uma Religião Com Organização Recerdotal Havia Templos Que Eram Sagrados Como O Templo De Us Pisala Na Atual Suécia Hindu É Uma Das Religiões Mais Antigas E Atualmente A Religião mais popular da Índia, sendo que cerca de 80% da população a segue nela, não há uma organização sistematizada, nem um fundador. Tal crença tem origem da chamada tradição vética, que surgiu às margens do rio Indu, e o Indu, de acordo com o que custam nos livros sagrados chamados dos Vedas. Nessa tradição, havia a crença no Deus Supremo, Indra, Deus da tempestade, da guerra e do trovão. Já os hindus acreditam que o universo está baseado na figura central dos seus barmas, criado, criador de tudo, além dele, há outras divindades hinduístas. Vichinô, acho que é isso, o Deus da conversi... Aí, valeu, pronto. O Deus da conservação. Estiva, o Deus da destruição. Jantar juntamente com Barra, forma a trindade suprema do hinduísmo. Há ainda Krishna, a deusa do amor. O Deus do amor. A deusa do amor. Ganesha. Ganesha, o deus do sucesso, do conhecimento e da riqueza. Sarabate. Sarabate. Sarabate, espodeusa, deusa da prosperidade. Edurga, deusa da invencibilidade. Os hinduístas creem que a alma humana é imortal e reencarnar outro corpo humano, ou ainda, ou animal. Essa sequência, no nascimento, vida, morte e renascimento, forma um ciclo que é movido pela carne, ou seja, pelos atos humanos. Assim, todas as ações de uma vida, sejam elas boas, sejam más, são bases de influência para a próxima vida. Isso. Gente, desculpa que eu dei uma desligadinha aqui na hora que ele perguntou do nome do Eurio, indo mesmo, tá? O que que aconteceu é que eu tava tentando achar o mapa que eu tinha pesquisado pra vocês aqui, da Escandinávia, tá? Que agora é Noruega. A Noruega aqui, ó, ela é vizinha da Suécia. Tá vendo que no texto falou da Finlândia? Olha a Finlândia aqui, tá? Aqui embaixo é a Dinamarca. Falou também da Islândia. A Islândia aqui. Tá bom, professora? E no mapa maior? No mapa maior eu vou mostrar aqui pra vocês. Só um minutinho que esses pontinhos aqui eles ficam atrapalhando. Aqui. Eu peguei no mapa mundo pra mostrar. Então a gente tem a Rússia, tá vendo aqui, ó? Ucrânia, Polônia, Alemanha, tal, 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 França, Espanha. Aqui é Noruega, gente. Tá? Que está falando aí na religião viking, tá vendo, ó? Que, ó, os vikings, povos que viviam na região da Escandinávia, na atual Noruega. Então eles viviam aqui, tá bom? Vizinhos da Suécia, vizinhos da Finlândia, vizinhos da Rússia. Então o que vai ficar de missão de casa? Oi? Da Dinamarca também. Sim, da Dinamarca, mas aqui... Então, na verdade ele tem vários vizinhos, né? Mais vizinhos mesmo aqui, ó. Suécia, Finlândia, Rússia. A Islândia tá bem longe, né? Polônia, tal, tal, tal. Eu não tô conseguindo voltar. A Itália é igualzinha a uma bota mesmo, né? É igualzinha, bem fofinha, né? Parece uma bota de saldo alto. Aqui, achei uma página. Aqui, da lição de casa. Então vai ficar pra casa. Eu clico embaixo, ele me põe o texto lá em cima, mas é uma gracinha. Para casa. Eu vou deixar pra você. Da R$198 até a R$202 para R$12 do 8, tá bom? Para R$12 do 8. Prô, quando que é R$12 do 8? R$12 do 8 é na terça-feira. Tenho tempo. Nossa, professora, que susto. Eu pensei que era pra amanhã. Não, na outra terça. Então tem um tempão, tem uma semana, tá? Amanhã, gente, é só matemática, tá bom? Ah, pronto. Porque a gente tem muita coisa de matemática. A gente precisa dar conta pra gente correr logo pro livro 7. Certo? Anotou todo mundo aí, da R$198 até a R$202? Eu já anotei, pronto. Certo. Então beijinhos. Até amanhã. Tchau, Tru. Tchau. Beijo. Tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhos. A única coisa diferente aqui do filme do Thor, é que a irmã deles não é a deusa do amor. A irmã deles no filme é a deusa da morte. Ai, eu não assisti. No Thor Ragnarok. Tchau, amiguinhos. A irmã deles no love do Thor. Tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhos. Tchau, amiguinhos. Obrigado.